Hoje a gente vai aprender a fazer essa gola de tricô que é linda e super fácil. Vem comigo! Pra começar, tu vai escolher um fio que tenha o tex entre 500 e 600, mais ou menos, agulhas de tricô número 8, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. A gente inicia montando 36 pontos na agulha, e a sequência do ponto é a seguinte. Um ponto sem fazer, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. E aí, tu repete. Um ponto sem fazer, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Segue assim até o final da carreira. Todas as carreiras do trabalho vão ser feitas da mesma forma, com essa mesma sequência. A gente vai seguir assim até aproximadamente 54 cm. Depois é só arrematar os pontos, fazendo dois pontos juntos em tricô e devolvendo o ponto tricotado pra agulha. Dois pontos juntos em tricô e devolvendo o ponto pra agulha. Arremate finalizado e eu vou passar o fio por dentro do último ponto pra fazer um nó. E a última parte é a costura. Eu escolhi fazer uma costura circular, porque ela é bem simples e rápida de fazer. Mas tu pode fazer uma costura da tua preferência. E depois de costurada, ela fica desse jeitinho aqui. Linda e super leve. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Beijinhos e até o próximo vídeo!